E estamos gravando e bom dia duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o William para mais um vídeo, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Duel Links, tá? Essa madrugada teve atualização no jogo, o que significa que nós temos um datamining fresquinho para mostrar para vocês com muita coisa. E temos box nova, temos pick-up box também nova, temos, enfim, o evento voltando, muita coisa para mostrar para vocês. Então já desce dando like, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho, parceiro. E não esquece que é vídeo todo dia 10 horas da manhã e live sempre a partir das 8 horas da noite. Hoje a live, inclusive, começa um pouco antes das 10 horas, porque é a hora que a box nova vai vir. Eu já vou começar falando da box aqui, tá? Mas dentro do jogo, depois eu vou falar mais detalhes. Ela vem hoje, dia 4 do 7, quando você clica aqui em ver detalhes, ela diz aqui que vem às 10 horas, tá? É uma mini box nova, que essa versão 2.0 do Javier, que veio no estrutural do card game há uns 2 anos, acho, talvez 3, é o monstro da assinatura da box, né? O que é bem legal. Aí tem coisa de peladura nova, e vem as cartas boas de peladura. Tem coisa também dos desacorrentados chegando, tá? Tem além de peladura, desacorrentado, tem os deuses da Shopee, né? Que é isso aqui. Também tem umas outras cartinhas avulsas, como esse caso, esse mecanismo antigo aqui. Que é uma pena que a condomínua trouxe mais coisas de mecanismo antigo, só tem esse cara na box. Mas eu vou mostrar a box pra vocês já já. Vamos começar aqui falando brevemente do evento do Denis, né? Que vai acontecer, que tá acontecendo agora de novo, né? O evento dele vai até o dia 11, às 2 horas da manhã, né? Então, na prática, até o dia 10, na verdade. E a partir do dia 5, que é essa madrugada de hoje pra amanhã, você já pode desbloquear o Denis, tá? E a partir do dia 7, ele vai trazer a skill nova. Essa skill nova a gente já mostrou no Datamani, mas é uma skill pro próprio deck dele de cabalha artista. Deck padrão. Porém, dessa vez, você consegue fazer uma play de mecanismo antigo ali no meio e fazer essa fusãozona que a gente acabou de mostrar de mecanismo antigo, né? Então é isso. Estou trazendo uns drops novos, que a gente já falou já em vídeos anteriores, né? Esse monstro super, ele é interessantezinho. E essa trap é esquisita pra caraca. E se eu não me engano, acho que eu li alguma coisa errada no vídeo que eu falei dela. Que a galera me deu uma corrigida. Porque você invoca bicho em múltiplos lugares e tal, e depois os bichos voltam. É um negócio esquisito. Mas, enfim, não lembro. Whatever. Não é importante hoje mais. Voltando pras notificações, vamos dar uma olhada aqui. Temos a Pick Up Box, que será adicionada ao jogo. Pick Up Box, pra quem não lembra, é diferente de Deck Build Box. Quando ele inventou dois produtos novos dentro do Duel Links, tá? A Pick Up Box, ela é uma box que só traz reprints. Então, ela só é interessante de abrir se você quiser aqueles reprints. Então, não tem nenhuma carta nova aqui. Então, vai trazer as coisas de Buster Blader. Vai trazer as coisas da Peladura. E vai trazer as coisas dos deuses da Shopee. Essa Pick Up Box, ela vai chegar hoje, né? Dia 4. Provavelmente junto com a box, às 10 horas da noite. E vai ficar até o final do mês. É estranho, porque geralmente o Pick Up Box fica um tempo relativamente grande, né? Mas, enfim. E a Deck Build Box também traz reprints, só que tem umas cartas pontuais novas. E, enfim, é isso. E ela é eterna, ela fica no jogo pra sempre, né? Voltando aqui, temos algumas cartas que vão chegar limitadas no jogo, tá? Ó, o Retalhos de Peladura já vai chegar limitada a 3, com as cartas novas a box. Eu vou mostrar pra vocês já já. O Vai-te-em-bora, tratante! É uma armadilha contínua que vai chegar limitada a 1. Essa armadilha é legal, porque se alguém sofre dano, né? Esse monstro volta pra mão. É curioso. É uma armadilha pra Deckstall, né? Aí temos aqui, ó. Alarme de Intruso. Alerta Amarelo. Ela invoca um bicho quando o bicho ataca. É, invoca um bicho quando o bicho ataca. E o bicho do oponente ataca, você invoca um bicho na mão. Aí esse monstro volta pra sua mão no final da fase de batalha. Só que o seu oponente só pode atacar esse cara que entrou no campo, entendeu? Dá pra fazer umas plays sacanas também. São duas cartas de sacanas quando eu não sou limitada a 1, até pra elas não combarem entre si. Acho que eu não fico com muito medo das últimas banlistas da vida de emergência aí, tá? E também tem uma carta nova que é o Wolfriat. Wolfriat, do Vento Estelar. Esse monstro não é muito velho, não. E ele vem aqui, ó, no conjunto, tá vendo? Tem um conjunto que vai trazer ele aqui, tá vendo? Você vai comprar 17 pacotes, olha. Bastante pacote, né? Da bots nova e vai ganhar uma cópia dele, né? E ele é um monstro o seguinte. Você pode controlar um dele. E ele tem 2.500 de ataque. E cada vez que um efeito é ativado, ele vai ganhando ataque e ele ganha 300 pra cada efeito. Tá. Aí ele viu um efeito acontecendo, ele... Vai crescendo, fica nervoso esse lobo, né? Aí o que acontece? Quando ele chegar a 4.000, ele para de ganhar de ataque. Porém, ó, uma vez por turno, se o ataque desse card for 4.000 ou mais, é um efeito rápido. Você pode embaralhar no deck tanto esse card como todos os monstros que seu oponente controla. Então, é um efeito nojento, é um efeito forte. E quando ele diz aqui, ó, ganha 300 de ataque sempre que o efeito de outro monstro for ativado enquanto o ataque desse card for menor de 400. Isso significa que não precisa ser necessariamente efeito de um monstro do oponente. Você pode montar o seu campo, você faz esse cara, continua ativando seus efeitos, ele já vai carregando, quando o seu oponente ativar alguns efeitos ali, você pá, embaralha, chega a 4.000 e depois dá o efeito, aí o lobo se embaralha junto com o campo do cara. E o que é legal é que você não perde seus monstros, né? Seus monstros continuam, né? Então ele é uma carta pra isso. Ele vai entrar e vai limpar o campo do oponente, né? Forte, forte, forte. Não é uma carta muito velha no card game, não. Também chegou a ter uns 2, 3 anos. Deixa eu dar uma afogada, gente. Desculpa. Vídeo sem edição. Feito logo pela manhã. Peguei muita friagem em São Paulo. Ai, vamos lá. E vale lembrar que a banlist está em vigor também, né? E a última notificação que nós temos aqui é da... Ah, tem também uns chips de caixa aqui também que serão dados. Mas a última notificação que nós temos relevante aqui é a da monstros. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu trocar de tela. E mostrar pra vocês o datamine direto. Vamos lá. Ó, tô aqui. Datamine do Duel Links Brasil, feito pelo Gopículo e pelo Gurugu. Temos aqui a coisa da caixa. Essas aqui são as skills novas, tá? Elas já estão no jogo aqui em manutenção pra você poder ver elas aqui no jogo mesmo e desbloqueá-las, tá? Ó, Perdição das Trevas. Aquela skill de Lúcido Negro com Mago Negro. Temos aqui, ó, Beste do Conhecimento Sagrado. Essa skill dos deuses da Shopee. Eu não vou entrar em detalhes com ela porque a gente mostrou isso em vídeos mais recentes, né? Então elas agora basicamente ganharam nomes, tá? Essa skill é pra quê? Essa skill é pra Yubel aqui, né? Essa skill aqui da Perdição das Trevas é pra qualquer Yugi. Acho que é só o Yami Yugi mesmo que vai ter. Essa troca do demônio é pra... É pra Yubel também. Nossa, veio duas skills pra Yubel, legal. Depois dá pra usar essa troca do demônio aqui pra outros bonecos também, né? Isso é legal se Bakurga é essa skill também, né? Aí temos aqui a renovação do Diabrete que é pro rapaz lá do Diabrete lá que é o Sora Purpose. Tá bom. Beleza. Voltando aqui, tá a mesma coisa, as skills aqui, né? Tá aqui o conjunto novo. A pick-up box é a imagem dela aqui, né? Os tapetes, né? Tapetes novos. Esse tapete aqui dessa... Não sei o que isso aqui é. Isso aqui é tipo um campo de batalha caído, né? Com um monte de espadas caídas. Parece que é uma coisa meio que envolvendo o Shiranui, né? Quando ele fez um tapete aqui dos Shiranui, eu achei bem legal aqui, né? Os três aqui preparados pra uma batalha. E o fantasma do outro lá atrás só observando. Aí também tem um playmatch em uma sleeve também do... Do evento antigo aqui nas comunicas de duelistas. Do bicho aqui. Esse ícone aqui é Shiranui, tá, galera? Isso aqui é bem legal. E é isso. E a Sherry sendo largada do portão. Adoro esse termo. Sendo largada, abandonada. Jogada no portão. E nós temos a box, né? Vamos falar da box agora. Bem, vocês sabem que eu sempre gosto de trazer uma análise da box. A gente gosta de falar tudo certinho aqui pra vocês. Porém, como a box vem hoje à noite e ela vazou hoje, não vai dar pra fazer. Até li um pouco dessas cartas aqui offline, mas não é o suficiente pra falar que eu estou fazendo uma análise real da box, tá? E batendo, martelo sobre certas coisas, tá? Eu não vou pagar de fodão, tá? Porque geralmente quem faz essas coisas acaba quebrando a cara. Vocês sabem que aqui o papo é sempre reto, né? Coisa de carioca. Enfim, mas vamos lá. A box Destroyer of the Fantasy, né? Ela traz essa nova versão do Javier. O Javier é o único deus, né? Não é deus, né? Ele não é um deus egípcio, né? São aqueles deuses da Shopee, como a galera costuma brincar chamando. São as feras sagradas, as bestas sagradas do Yu-Gi-Oh! GX, né? Mas ele é o único que possui uma versão retreinada, né? Tanto o Ramon e o Uria, nossa, eu lembrei o nome deles de cabeça. Eles não possuem versões retreinadas, apenas o Javier. E esse aqui do Javier é interessante, né? Que ele só pode sair em volta de sua especial tributando três monstros no campo, ok? E você pode usar cada um dos seguintes efeitos dele uma vez por turno. Efeito rápido, você pode descartar ele, escolher um Javier original que você controla, e pelo resto do turno, o ataque dele se torna o dobro do seu ataque atual. E além disso, ele é pra atacar todos os monstros que você controla uma vez cada. Então, o Javier fica absurdo, fica animal. O Javier tem quatro mil de ataque também. Então ele tá falando de um bicho que vai chegar a oito mil de ataque, tá bom? É animal. Além disso, ele tem mais um efeito aqui, cadê? Cadê o outro efeito? Tá, o outro efeito é esse. Se esse cara estiver no cemitério, você pode oferecer um monstro como tributo, adiciona esse cara em sua mão. Então você pode descartar, turbinar alguém e pegar ele pra mão. Você também pode invocar ele, mas no campo ele não faz muita coisa. A ideia mesmo dele é ser esse apoio pros demais monstros, tá? A outra UR que nós temos aqui é a prisão da abominação, né? Que esses abominações... não é abominação, né? É um chained, né? Mas aí tem uns gêmeos aqui, mais gêmeos aqui, né? Tem o Aruha, o Hakai. Esse é um deck que eu já falei por alto, tá? Eu nunca vi esse deck jogar, pra ser sincero, assim. Até quando eu joguei Master Duel por um tempo ali, eu nunca lembro de ninguém jogando. Mas eles basicamente vão se destruindo, ativam efeitos quando são destruídos ou quando destroem alguma coisa. Fazem link e em algum momento eles conseguem usar os monstros do oponente como link também. Esse é o resumo do que esse deck faz. É um deck legal, tá? Pode ser que seja forte no Duel Links, porém, o Duel Links tem o critério Skill e não tem uma Skill nova pra esse deck aqui, tá? Mas ele tem aqui uma carta UR, que é a prisão, que é uma carta que busca, né? Você adiciona um desacorrentado e se ela baixada é destruída, né? Porque eles fazem esses efeitos. Ela traz o desacorrentado do deck. Então dá pra fazer muita firula aqui. Tem uns outros dois aqui que são SR. E tem um link quatro deles aqui, que é a Abominação Desacorrentada, né? Bem legal aqui vindo também, né? E tem mais cartas aqui pra baixo também. E já de Peladura veio aqui o Retalhos, né? Com uma carta mágica aqui. Você ativa ela, você adiciona um Diabrete e uma Polimerização do deck. É uma carta que faz um mais um. Nossa, desculpa, a gente foi enganado. Mais um naturalmente, tá? E nós temos aqui também, ó, o Diabrete de Fui, desafiadas. Esse, se eu não me engano, é o que faz fusão do turno do oponente, ó. Durante a fase principal do seu oponente, você pode revelar esse card a sua mão e invoca a sua fusão, o monstro, fusão Peladura do deck adicional, usando o monstro da mão ou do campo como matéria, incluindo esse card. Então você consegue começar a fazer fusões no turno do oponente. E os monstros Peladura, quando fazem fusões, eles entram no campo fazendo coisas, né? Aí tem aqui também, ó, a Baleia. A Baleia é uma carta boa, a galera queria. E o Kraken também, né? Basicamente, acho que veio quase tudo que tava faltando. Dois Peladura. Tem uma outra fusão gigante aqui também, ó. O Mar e Noite. Gigante porque tem nível muito alto, né? Sinceramente, tem muito ataque. Tem outras cartas também aqui de... É aqui pra baixo, né? Tem uma carta de brinquedo aqui, ó. Ah, não é brinquedo, né? É de Peladura, na verdade. Porque tem os brinquedos ali na imagem, né? E por fim, de Buster Blade, né? Nós temos aqui só uma SRzinha aqui, que é o Filhote Protetor do Soldado da Espada da Destruição, né? Dois monstros, né? E tudo mais. Esse card foi invocado com o seu link. Você pode enviar um card de espada da destruição, você deve ir pro cemitério e depois invocar pra você, tipo, ser um monstro blader dotável da sua mão. No final da fase de batalha, seu oponente não controla nenhum monstro, você pode escolher o monstro blader dotável que você controla, que não declara o ataque nesse turno e causa dano no seu oponente igual ao ataque desse monstro, né? Então, um linkzinho ali pra dar apoio, pra te ajudar nas jogadas, tá? E pra não dizer que não tem mais nada de Buster Blade, vem essa carta aqui que provavelmente a gente vai usar no deck de Buster Blade, que é a Espada Sagrada dos 7. Você ativa, bane um bicho de nível 7. Tanto Buster Blade quanto Mago Negro são monstros de nível 7, tá? E você compra duas cartas. É uma carta pra você acelerar seu deck ali e comprar cartas. Tem um mecanismo antigo novo aqui também, né? Que dá porradão, né? E é isso, né? Ele é nível 10, ele exige 4 monstros como matéria. Ele você vai fazer com a skill essa aqui, ó. Duelo Camara Mágico, que ela tem esse último efeito aqui. Se você contratar 4 monstros que eu faço pra cima, revele a produção do seu mão, então todos os monstros no seu campo. São tratados como engrenagem antiga. Engrenagem antiga? É mecanismo antigo, tá? A tradução ficou errada aqui, ó. É quando usados como matéria de fusão nesse turno, tá? Então, é isso. Como eu falei, não dá pra fazer uma análise da box aqui. Então, só pra dar uma pincelada bem por alta aqui. Tem uma outra carta aqui ou outra aqui que pode ser interessante. Tem esse Votza também, que é uma carta curiosa. Esse bicho aqui eu não sei o que que é. Tem mais coisa aqui de Fluffal aqui pra baixo, né? Enfim, tem alguns outros reprints também que devem aparecer aqui que não devem estar na pick-up box, né? Quando ele deve querer isso, né? Quem quiser montar pela Dura, Buster Blader. Ou... Qual é o outro deck? Os Deuses da Shopee. Né? Vai, deve ter alguns reprints de raridade menor aqui, né? Como sempre tem. Raro. Normal. Uma coisa que eu ia comentar. Eu queria... Outra carta de Buster Blader, tá? Tem mais coisa de Buster Blader que não tá no Duel Link Center. Acho que tem umas traps também. Umas traves fortes. E também tem um outro gatinho, né? Eu falo gatinho, mas é o dragãozinho filhote, né? Que, enfim, é bem forte. Acho que ele poderia ser muito problemático. Mas ele poderia ter vir limitado, né? Talvez até a 1, não sei. Mas, enfim, o Konami não liberou ele. Não liberou. Achei do esquisito, do esquisito. De qualquer forma, a gente vai abrir essa box mais tarde. E a gente, enfim, vai trazer os decks dessa box, né? Nos próximos dias aí, pra vocês conferirem o funcionamento deles aqui no canal. Como sempre, né, gente? Como sempre. E aí é um videozinho por dia, gente. Peço paciência, tá? Não dá pra lançar 10 vídeos num dia só. Fudeu. É fuder. Essa é a palavra. Fuder. 10 horas da manhã vocês tão ouvindo um fuder. O algoritmo do canal. E depois passar vários dias sem postar nada. Então, às vezes eu ouvi a galera desesperada, assim. Cadê o vídeo do deck tal? Gente, é um vídeo por dia, gente. Pô, 7 anos fazendo isso. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem, gente. Então, calma, respira. Todo dia, 10 horas da manhã, vai trazer o deck. E vou trazer sempre o deck que a galera mais quer assistir, né? Provavelmente um dos primeiros vai ser o Buster Blader, né? Os deuses aqui. Vai ser um desses dois, né? Que é o deck, acho que, mais hype, né? Por... Por clique, né? Podemos dizer assim. É interesse. Depois pela dura, desacorrentado. Aí, em algum momento, a gente vai trazer também aqui o mecanismo antigo. E acabou, né? São só esses 5 decks que tem aqui na box. Dá pra montar. Talvez tenha mais alguma outra coisa que eu não esteja vendo. Dá pra usar essa espada em outra coisa também depois. Talvez fazer algum combo doido. Sempre que surge uma maluquice, né? Tem uns bichos normais e raros que podem servir pra alguma coisa. Esse Capshell aqui, acho que eu já vi ele em algum lugar também, mas não lembro. Ah, e é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar. E espero vocês mais tarde lá na... Na nossa live de Pack Open. Acontece mais tarde. Antes das 10. Então, provavelmente 15 pras 10 a gente deve abrir a live aqui pra gente... Pra gente, pra gente. É isso. Galera, muito obrigado por assistir a live até aqui. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar com os amigos, de clicar com o sim. A live não, o vídeo, né? E é isso. Dá essa moral toda aí pra gente. Dá essa moral. Galera, tem outros dois vídeos do lado lá. Escolhe um deles e continue aqui no canal. Valeu. Tamo sempre junto. E fui! Deixa eu clicar aqui e parar de gravar agora, hein? Tchau, tchau.